Fala galera do Youtube, aqui me fala, é o Pedro Guimarães Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de Brown Stars Então já vai deixando muito like aí, se inscreve no canal, divulga o canal pra todo mundo Pra ele estar chegando a 300 inscritos no final desse ano Eu vou pintar a cor do meu cabelo e vai vir muita surpresa Ó, 50 inscritos eu vou estar pintando o meu cabelo de laranja ou de branco Então você que escolhe aí nos comentários, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo, beleza? Galera, aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais, que é só o Instagram Me segue lá no Instagram, pego com 2 ou 2009, vou estar deixando aí na tela, beleza? Então galera, o vídeo de hoje vai ser Brown Stars Sim, eu vi que o primeiro vídeo de Brown Stars teve 7 likes Então vocês gostaram muito, né? Então eu tô trazendo de novo Então galera, se você quer que eu traga mais e mais e mais vídeos de Brown Stars Deixa aí nos comentários e deixa muito like nesse vídeo Galera, agora, férias Esse dia aqui já é quarta Que vai sair 3 vídeos, os 3 vídeos E amanhã e depois de amanhã vai ter um vídeo Mas nessas férias vai estar saindo muito top Então vale a pena você se inscrever no canal Galera, muito obrigado mesmo Falta 4 inscritos pra gente bater 30 inscritos, mano Então me ajuda, divulga lá no grupo da sua família Eu tô divulgando em Facebook, Instagram Tô divulgando em muita coisa E como eu falei, vai lá no meu Instagram que tem minhas fotos bonitinhas, beleza? Então galera, agora bora pro vídeo Então 1, 2, 3 Pronto galera, eu já tô aqui de volta Galera, eu fui na loja, eu vi que tava essa Brawler aqui Por 19 gemas Aí eu peguei pra gravar esse videozinho aqui pra vocês Galera, agora é 8 da manhã Eu acordei às 5 da manhã pra gravar pra vocês, beleza? Mas, galera, agora vai ter um vídeo muito top no canal Que eu vou tá usando todos os meus editores Pra mostrar pra vocês como que eu edito o vídeo Então, mano, vale a pena Vale muito a pena Você se inscrever aí no canal, beleza? Então agora bora lá começar, galera Vamos lá, deixa eu aumentar o volume Pronto Galera, eu não joguei ainda com essa Brawler Mas vamos lá Nesse vídeo eu mereci muito like E galera, fica esperto aí Que eu vou trazer mais vídeos de trollagem Igual o último que eu fiz com o meu amigo Ah, mori, mano Não tô gostando Não gostei de jogar com ela, galera Ela não tem muito dano em área Nossa, meu Deus Passa vergonha aqui, galera Mano, eu não gostei de jogar com ela Ela não tem dano em área, tá ligado? Ah, que raiva, mano Na hora que eu vou matar ela Agora corre, mano Olé Aí Consegui driblar um pouquinho ali Os tiros dela Quero matar esse mago, mano Ah Droga Nossa, galera Passaram a gente, mano Tem que matar aquela Shelly deles, mano Pega Ah, galera Não gostei, mano Muito ruim Aí, mano Não chega, tio Ups Galera Não gostei de jogar com ela Mas Essa Brawler é muito ruim, galera Ah, eu também sou, mano Mas Mata, mata, mata Que bosta Galera, eu vou jogar contra o Brawler, mano Eu só abri essa faixa aqui Galera, deixa eu ver com o que eu vou jogar Ah, eu vou jogar com o Bull, vai Eu não joguei ainda com o Bull, galera Vamos lá Galera Tem um monte de Brawler Que eu ganhei esses últimos dias aí E eu não joguei com eles até agora Galera Pelo que eu tô vendo Hoje é o dia da derrota No Brawl Stars, mano Pelo amor de Deus Vamos ver se a gente consegue Ganhar pelo menos Desses caras aqui Oxi, mano Aí Boa time Queria ganhar esse Brawler ali Galera Ele Ele parece ser ruim E ao mesmo tempo bom Dribblei Eu mato Essa Shelly Mato nada Corre, mano Corre Agora corre Matei Nossa, galera Eu acho que agora a gente vai ganhar, hein Nossa, agora morreu Que beleza O cara ficou com o Fete Acho que já era, hein, galera Não, já era nada Aí, galera O cara matou Boa time Boa time Galera Galera O pior é que eu sou ruim Nesse jogo, mano E eu não jogo tanto jogo, galera O que eu mais faço É ficar editando Pra vocês, mano Meu Deus, mano Perdão, galera Hoje é o dia da derrota Eu acho, mano Vamos trocar o de Brawler De novo, galera Vamos ver se a gente Eu não vou trocar pra Anitta Nem pra Shelly Nem pro Coach Nem pra nenhum deles Eu vou trocar pro Rico Ah, o Rico já tinha É o carinho aqui Aquele mano lá Tava usando Do meu time, galera Eu que sou burro, mano Vamos usar o Rico agora Pra ver se ele é bom, galera Galera Agora tá bom ela, hein, mano Galera Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Brawl Stars aí Deixem aí nos comentários Galera Lembrando de uma coisa Quando a gente chegar a mil inscritos Que vai demorar um tempo Né Mas eu decidi falar isso pra vocês Quando a gente chegar a mil inscritos Eu vou Vou Tá criando um outro canal, galera Que vai ser um canal de vlog Não, é um canal de vlog, galera É um Puxa É um canal de game Vai ser um canal de game Mano Como que eu engole bem Com vlog Com vlog Hoje eu tô falando bem, mano Ó Eu tenho que ir pro 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 O melhor canal do mundo Falar, mano Porque aí Os caras vão ganhar tanto inscrito Com que fala errado a minha, mano Que pelo amor de Deus, mano Eu tenho que Eu tenho que ganhar o Oscar De tanto que eu falo errado Putz Putz Grila Daqui a pouco eu vou estar inventando Uma palavra Tipo É Cogumelo do rolimã Não existe essa palavra? Imagina Cogumelo do rolimã Todo junto Todo junto Não existe, mano Não existe, mano Meu Deus, galera A gente vai perder de novo, mano Eu não tô acreditando Ah, não mata Droga Ok Droga Merda Perdi mais uma Pelo amor de Deus Eu sou muito Pelo amor Eu sou muito ruim Nesse jogo Perdi, galera Eu joguei Três partidas E perdi Três partidas, mano Qual que é o meu problema? E eu joguei Com os Brawlers Que eu acabei de ganhar, mano Eu sou muito ruim Mãe Céu Galera Deixa muito like aí Pra me motivar de novo A gravar Brawl Stars Porque Mano Eu sou muito ruim Tio Muito ruim Perdi três vezes Mas eu tenho uma desculpa Eu joguei com três Brawlers novos Que eu acabei de ganhar Então Se eu jogasse Com um coach Com a Shelly Eu ia ganhar Eu ia ganhar Ou ruim Não sei Tá, galera Eu sou muito ruim Nesse jogo Mano Me deixa dicas aí Nos comentários Pra mim tá melhorando Mano Porque Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Galera Como eu falei No meio do vídeo Quando a gente chegar A mil inscritos Eu vou estar criando Um outro canal Que vai ser de games Mano E esse daqui Vai virar só vlog Então Muito Muito bom Mano Imagina a gente chegar A mil inscritos E ter mais um canal De game Mano Vai ser muito top Né Então deixa muito like aí Se inscreve no canal E o canal Pra todo mundo Pra gente tá chegando A tão sonhado 300 inscritos Até o final desse ano Pintar meu cabelo Mudar a cor do meu cabelo Galera Vamos bater 50 inscritos Logo Pra mim Pintar o meu cabelo De branco Ou de laranja Beleza Então Dá uma força aí Pra nós Dá uma força pra nós Então Galera Ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Foi esse o vídeo Se eu seguir Que eu trago Mais um jogo Mais jogo Do Brawl Stars Deixa aí nos comentários E deixa o like Pra eu ficar motivado Meu Deus Primeira partida Eu acabei de perceber Que eu joguei só com boot Tá galera Foi esse o vídeo Valeu Falou E fui Até a próxima Tchau Me remexo muito Ei Esqueci que eu tô triste Tchau Tchau